E aí galerinha do canal, boa tarde pra todo mundo aí nessa segundona, segunda-feira 9 de janeiro de 2023, Renatão tá aí ó, solteu os pombos pra ir embora, a maioria dos pombos estão retornando pra minha casa, a preta aqui já tem uns 4, 5 pretos já que retornou pra cá, toda hora que eu dou uma saídinha, volto, tô marcando um pombo aí diferente aí ó, o tempo limpou um bocado, os pombos tá aqui e voltam, tá cheio de pombos pra ramada, aí vou tá filmando aí, vou tá fazendo um tratamento dos pombos aqui fora, algum que tiver por aí, daí vai chegar pra tá comendo, vocês vão tá somando aí quantas pombadas já tá aqui em casa aí ó, que vai tá voando aqui todos os dias aí ó, sem restrição de nada, então, aguarda aí que vou pegar a comida dos pombos aí. tá colocando a comida dos pombos aí agora pra ver se eles vão querer comer, vamos lá, colocar aqui ó, colocando aqui pra ver se eles vão querer se alimentar, caso eles não comem, vou tá recolhendo de novo aí ó, aí, pombada só na alimentação ó, ó o bando voando aí ó, bandinha aí em cima da laje o tanto de pombo, ó em cima dessa laje aqui ó, tem uma, duas, três, quatro aí ó, todo mundo descendo aí pra tá alimentando aí ó, as pretinhas tá aí, pretinha que ia pra casa de Isaías aí ó, que ia voltar lá pra Betinho, retornou hoje ela aí ó, tava sumida aí desde domingo, chegou hoje aí ó, vai ficar com nós aí ó, pretona, bonita, como é que tá aí os pombos se alimentando de milho aí ó, vamos deixar essa pombada comerem à vontade, olha lá mais pombos em cima lá ó, e pomba voando aí ó, tão vendo? Quanto mais esse bando voa em cima do meu bairro aí, mais chamativo pros outros pombos tão perdidos aparecerem, só eu que crio aqui na redor aqui ó, olha aí, tão descendo aí ó, vão tá se alimentando ali ó, comendo milho, olha aí a pretinha chegou de novo, tá vendo? Tem pombo pra caramba aí ó, olha aí, só no milho aí ó, Renatão de Sarzedo, Minas Gerais aí ó, na segunda-feira nove, às três e quarenta e cinco da tarde, armando pra chover de uma hora pra outra, olha lá mais pombos lá, os pombos tão que dão uns vouzinhos pra lá fora ali, vamos ver se vocês apontam alguém ali, quer ver? Tem uns pombos rodando aí ó, e assim vai, vai só aparecendo pomba aí ó, olha lá, a pretinha retornou e a pombada tá toda aí ó, é isso aí galerinha do canal, Renatão de Sarzedo, Minas Gerais aí mostrando os pombo na alimentação da tarde aí ó, tem muito pombo tá com a barriga cheia aí ó, ali outra pretinha aí apareceu também hoje ó, aí outra pretinha aí sem marcar aí ó, duas pretinhas, essa aí não tinha visto ela não ó, mais outra aí ó, graças a Deus aí ó, só falta aparecer os preto macho agora, faltando um preto macho, então tem duas pretas aí no pedaço aí ó, vira aí, ó o barradão, barradão bonito tá voando aí também ó, agora vai encher os tacas lá ó, só enchendo os sacos dos pombo, é isso aí ó, pombo pra todo lado, estão vendo? vou tá colocando todo mundo pra dentro agorinha mesmo, vamos lá, 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 vamos lá vamos deixar essa pombada entrar né vamos deixar essa pombada entrar então é isso aí rapaziada renatão de sarzedo aí ó mostrou os pombas em cima de laje aí ó todo mundo aí ó tem pomba riveria mais tarde vou tá emendando o vídeo aí fazendo o vídeo dos outros pombas dentro do pombal tá ok então vamos lá tá de dia ainda mais tarde vou tá emendando o vídeo aí um vídeo com o outro aí somando os pombas tudo aí galera já estou dentro do pombal uma diferença de meia hora depois de um pé d'água aqui em sarzedo choveu para caramba aí ó enxurrada correndo aí ó e tá aí a pombada aí ó cada vez só aumentando aí ó é o ponto voltando tudo para cá olha o tanto de bom aí óvido aí ó tá vendo aí ó e aí ó a pombada aí ó o daquê tanto de pombas foi embora todo dia aparece um ponto ou só hoje apareceu cinco a tudo aí no meio do bando aí com nós aí e a pombada está tratando filhotes ficaram direitinho hoje apareceu duas pretas graças a deus as duas das duas pretas tinha apareceu votar filmando enquanto preto tem que agora aqui né está faltando um preto macho ainda na igreja desconfiei que a preta tinha embora levar dele né mas não foi eu vou tá com caçando os preta ea é um pretinho filhotinha conta um né um pretinho aí ó vamos caçar outro preto ali ó tem essa preta que tá com esse pomba ea casalada e também a pretinha bonita lá é uma pinta no olho com um barradão tá vendo pretinho chique tem essa outra preta ea chegou varinha mesmo sair aí para resolver um problema chegar tava andando aí ó não foi embora também ficou aí nisso aí já apareceu uns dois barrado também janelias entendeu não caça outra pretinha vão ali ó tem um preto macho ali ó tem um pretinho ali ó tem esse preto aí ó tá vendo preto bonito aí ó né de gudinho tem esse pretinho aí que desceu o chão e tá faltando um preto narigudão que tá sumido aqui não tô vendo onde é que tá agora não deve tá rodando aí pra fora aí tá faltando um pretão aí lá ó aí lá que é preto lá lá vai lá top de linha já vai que pretão chique tem outro desse aí pedido aí pra fora aí da hora pra outra aparece tá vendo tem esse preto macho eu acho que essa pretinha que é fêmea tá vendo e assim ó aí tá vendo e tá aí a pombada tá aí a pombada aí ó tá somando com nós aí ó tudo aí e voa aqui em casa agora vai soltar esse bandinho todo pra voar aí ó esses que estão no puleirinho aí tá vendo e cada dia que passa vai só aparecendo pomba aí ó vai aparecendo vou pôr no marcador laranjado identificando tá vendo é isso aí turminha então vou ficando por aqui ó filmei a pombada aí tá todo mundo comendo aos pouquinhos ali e é isso aí ó falou falou galerinha do canal Renatão vamos fazer ele na segunda-feira segunda 9 né 9 de janeiro já é 10 e vocês vão acompanhando os vídeos aí ó daqui um dia tá lotado de pomba que tudo que voam aqui em eu vou tá pensando aqui se eu vou deixar alguns pomba chocar ou não os daqui de casa compensa deixar chocar se Deus quiser esses ficando aqui já é um bandinho bom para mim aí com milho tá caro demais para ficar com 160 pomba em casa tá ok um abraço galerinha salve salve para todo mundo e até amanhã para o próximo vídeo o Tchau, tchau. Tchau.